Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Conexões. Aqui o nosso objetivo é democratizar o conhecimento, conectando você com as ideias de pessoas com experiências em educação à distância, e ligadas à inovação em educação, tecnologias e linguagens. No programa de hoje, eu recebo o professor Eduardo Conegundes. Eduardo é bacharel em música com mestrado em educação pela Unicamp. Atua no curso de educação musical oferecido pela UFSCar na modalidade à distância, e também na UFSCar é coordenador do projeto de extensão Prática de Samba, o Aprendizado Musical na Roda. Eduardo acaba de lançar o livro De Experiências e Aprendizagens, Educação Não Formal, Música e Cultura Popular. Eduardo, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Conexões. Prazer é meu. Eduardo, como eu disse agora na abertura, você é coordenador do projeto de extensão Prática de Samba, o Aprendizado Musical na Roda. Qual que é o objetivo desse projeto de extensão aqui da Universidade Federal de São Carlos, e quais as atividades que vocês desenvolvem no escopo desse projeto? Certo. O objetivo desse projeto está muito ligado à minha própria trajetória como músico e educador. Eu percebi ao longo do tempo, no estudo da música popular, eu acabo estando mais envolvido com a música popular, e pesquisei e venho pesquisando manifestações da cultura popular, e essas manifestações têm modos próprios de operar no sentido dos processos de educação. E esse projeto de extensão, então, ele tem o objetivo de trazer um pouco pra dentro da universidade esses saberes, vamos dizer assim, que são saberes que não estão sistematizados exatamente como processos de educação, e que acabam entrando, então, nesse meio, ou nesse âmbito de uma educação que se dá numa educação não formal, no sentido dela não ser uma educação escolar com todas as suas características, vamos dizer, da educação escolar, mas que existem processos de educação acontecendo, só que de outras maneiras, né? Então, o objetivo desse projeto é trazer, abrir para as pessoas a possibilidade de vivenciar esses outros processos e aprender música desse outro jeito, né? Tá, então, e atividades que são desenvolvidas são aulas de música, experiências de aprendizagem de instrumentos, é isso? É, essa palavra experiência, eu acho que ela é muito importante, né? Que a gente busca gerar no processo e por meio de algumas atividades, experiências e vivências das pessoas que conectam elas à cultura, ou seja, por exemplo, nesse projeto, é um projeto de prática de samba. O samba, ele tem uma espécie de vivência cultural própria, que se dá pela roda de samba, ou seja, na sociedade, em geral, nos locais, nas localidades onde se pratica o samba, onde o samba é cultivado como uma manifestação cultural, as pessoas se encontram com base na roda de samba. Onde vai haver um momento de roda de samba, as pessoas interessadas se encontram e vão trocar a partir desse espaço. É claro que as pessoas que se encontram nesse espaço, elas têm um aprendizado durante a roda, que é o momento em que as pessoas vão executar músicas de um determinado repertório, mas esse repertório comum, ele é constituído a partir da roda, mas quem vai para a roda, de alguma forma, busca os conhecimentos fora. E aí, de modos diversificados. Que a gente pode até falar em termos de autoaprendizagem, as pessoas buscarem conhecimentos a partir de diversas maneiras. E uma dessas maneiras é ouvir as músicas desse repertório. Então, dentro do projeto, a gente tenta trazer um pouco para isso. A gente desenvolve um processo de... Bom, vamos criar um repertório em comum. Então, a gente dá indicações de discos para as pessoas buscarem ouvir livros que falem sobre a história do samba. E vai se constituindo essa cultura para as pessoas do samba. E quando elas se encontram na roda de samba, elas já têm algo em comum. E é esse algo em comum que faz a roda de samba acontecer. Maravilha. Na roda de samba, em outras manifestações populares, acontece de modo parecido, como a roda de choro também. Você disse que um dos objetivos aí do projeto, desse programa de extensão, é trazer para dentro da universidade processos de educação não formal. Por que que no Brasil é tão pouco valorizada a educação não formal, os saberes populares não categorizados ou não formalizados? E quais que seriam as características desses processos de educação não formal, Eduardo? Eu não diria em termos de valorização. Eu diria que há ainda necessidade de se conhecer mais mesmo. Porque até pouco tempo as pessoas nem reconheciam que existe algo acontecendo, que as pessoas estão aprendendo coisas importantes dentro de um processo como esse. Aí de um tempo para cá, desde o final dos anos 80, 90, que vem se buscando pesquisar mais sobre esses processos, inclusive entendendo que existe uma educação informal, que seria a educação que se dá na família, nas relações interpessoais, no cotidiano, a educação escolar, no outro sentido, a educação escolar, que é essa educação sistematizada, baseada numa grade curricular, com tempos específicos e locais específicos de acontecer, que é o espaço da escola. Mas que há também processos que seriam, vamos dizer, intermediários aí, que tem um certo grau de formalização, mas diferente da escola, que trabalha com tempos diferentes da escola e com lugares também diferentes, no sentido da organização do espaço, não é aquele espaço escolar de uma sala com cadeiras, não. Por exemplo, a Roda de Samba é bem um exemplo, né? Você trabalha o tempo todo com uma outra relação entre as pessoas, que você não tem um professor e uma turma, mas você tem um grupo de pessoas que vão trocando, né? Então, são essas características do que a gente tem chamado de educação não formal, é que eu acho que são interessantes e que podem contribuir muito também com a própria escola, no sentido de criar outras possibilidades de relação, mesmo dentro da escola. Então, eu sou uma pessoa, nos meus trabalhos, eu busco, na verdade, entender isso tudo como algo que acontece junto. E não, embora exista essa categorização, educação informal, não formal e formal, ela, pra mim, é uma forma didática de se pensar a educação pra você entender. Mas eu acredito muito na união disso, porque, na verdade, existem já alguns pesquisadores e um deles que usa uma imagem bastante interessante que ele usa a imagem de um iceberg como sendo a educação formal, como se fosse a ponta desse iceberg. Aquela imagem clássica do iceberg, né? Você tem a ponta do iceberg e a educação formal, mas a gente tem muitas outras possibilidades de aprendizagem na sociedade que estão nesse mundo submerso, que nem sempre a gente consegue enxergar. Mas que é quase que a maior parte do nosso aprendizado se dá nesses outros momentos, né? Sim, sem dúvida. Então, isso é interessante. E sobre o livro, né, que tá sendo lançado, de experiências e aprendizagens, educação não formal, música e cultura popular. Ele surge a partir das atividades desse programa de extensão? É, não. Eles não surgem a partir das atividades. Na verdade, é como eu falei. Como eu venho de uma trajetória de pesquisa nessa área, a partir dessa trajetória eu inicio, eu fiz minha pesquisa de mestrado, né, que fala sobre a educação, que trata da educação não formal, nos processos de organização de grupos culturais, ligados ao samba, principalmente. Bom, então, dessa trajetória, nasce o desejo de fazer esse projeto. Quando eu entro na universidade, na verdade, o meu pensamento é, bom, e o que que eu posso trazer daquilo que eu venho trabalhando, e mesmo antes, né, antes da minha inserção lá no meio acadêmico, eu já vinha trabalhando com isso, como músico mesmo. Aí depois, quando eu fui fazer pesquisa, me voltei pra isso, e quando eu entro como professor, a minha questão era essa. Bom, e o que que eu posso trazer pra universidade? Então, esse projeto nasce a partir disso. E o livro, ele é uma consequência disso tudo, mas ele faz sentido também, porque como eu tava desenvolvendo esse projeto, e tinha muitas questões sendo levantadas durante esse processo, eu resolvi escrever um texto sobre esse processo, e convidei pessoas, esse livro, na verdade, ele é uma coletânea de autores, né, eu resolvi convidar pessoas que ao longo das minhas pesquisas eu entrei em contato, conheci, e que desenvolvem trabalhos próximos, né, e são pessoas ligadas à área da educação, da sociologia da educação, mesmo da antropologia, da musicologia, que, de alguma forma, tratam de processos de educação em meio a manifestações culturais, ou em meio a organizações da sociedade, instituições que desenvolvem algum tipo de educação, diferentemente da educação escolar. Tá, quer dizer, o tema que atravessa o livro e todos os textos são esses processos de educação a partir das manifestações culturais. Isso. É isso. das manifestações culturais ou de organizações da sociedade para criação de grupos, nem sempre ligados à música, mas na maior parte, sim, ligados à música. E o livro está sendo lançado pela editora aqui da UFSCar e estará disponível... Já está disponível. Já está disponível. Já está disponível. Eu queria comentar com você também a respeito da sua experiência no curso de educação musical oferecido pela Universidade Federal de São Carlos na modalidade à distância. Como é que você tem percebido esse trabalho ou experienciado esse trabalho com os alunos na modalidade à distância, Eduardo? Olha, a modalidade à distância não era uma área, vamos dizer assim, foco de pesquisa. Porque tem pessoas que pesquisam a educação à distância e acabam se aprofundando bastante nisso. Essa não era uma área de pesquisa na qual eu vinha atuando. Mas, quando eu entrei já, desde 2009, por aí, acabou sendo uma surpresa no sentido do quanto que esse... Não é um espaço, né? Mas essa construção aí de uma educação à distância, através dos meios tecnológicos, o quanto ela pode ser rica também. E a gente tem percebido que os alunos aprendem muito e o ambiente dentro do qual as coisas acontecem, as relações lá acontecem, que no caso aqui da UFSCar é o Moodle, aquele ambiente virtual, ele pode ser muito rico quando você, quando o professor e os tutores que estão envolvidos, eles fazem daquele espaço um espaço de troca, de discussões pelas ferramentas possíveis lá, né? Então, tem sido bastante rica a experiência. Eu comecei a dar, inclusive, uma disciplina de instrumento, de violão, através do processo à distância. E a gente acaba fazendo muitos vídeos, vídeos-aulas, e conversas, trocas de partituras, de músicas, de gravações. E tem sido rico, os alunos têm aprendido muito. Às vezes a gente até brinca que em comparação, os alunos do curso à distância, eles acabam tendo um desenvolvimento mais objetivo dentro do ambiente do que quando a gente está dando um curso de instrumento presencial, porque como tudo no ambiente é muito mais objetivo, você tem que apresentar tal gravação, execução de uma música, e gravar. O aluno estuda muito mais focado, dentro do ambiente à distância. Então, o que a gente tem percebido é que a união das coisas é o que parece ser o mais interessante. Quando você une as possibilidades do que a gente usa na educação à distância, que são esses recursos de gravação de vídeo, gravação de áudio, aos processos de educação presencial, aí você potencializa muito o processo. É, me parece que o caminho é um pouco esse, uma educação sem rótulos, esse presencial à distância, e exatamente buscando o que há, as potencialidades de uma e de outra para uma educação de qualidade. A gente falava, no começo da nossa conversa, do seu projeto de extensão, enfim, a gente sabe que a universidade se constitui através do tripé ensino, pesquisa e extensão. E essa é uma questão a ser resolvida na EAD, Eduardo, para os alunos do EAD. Como você imagina, quais você imagina que são os caminhos possíveis para essa integração também entre ensino, pesquisa e extensão na modalidade de educação à distância? Olha, eu tive a experiência de fazer parte da gestão, da coordenação do curso da educação musical há dois anos atrás. Terminou há dois anos atrás essa gestão. E uma das incumbências, vamos dizer, que eu tive durante esse processo e, na verdade, o desejo que eu tive era justamente de tentar desenvolver possibilidades dos alunos terem também experiências de extensão. e também de pesquisa. Porque, assim, os processos de educação eles estão acontecendo e estão, inclusive, caminhando bem. E os processos de pesquisa, então, você pensa, como é que faz a orientação do aluno à distância? Então, esses processos têm que ser pensados ainda e têm que ser desenvolvidos, já estão sendo desenvolvidos. E de extensão, a mesma coisa. A gente pensou em algumas possibilidades. Durante esse período, a gente fez atividades nos polos em que a gente levava grupos culturais para se apresentarem. Então, eram momentos em que os alunos tinham contato com manifestações culturais ou com apresentações e podiam dialogar com as pessoas. Então, eram formas, pequenos encontros em que havia já um processo que a gente pode falar de extensão no sentido de trazer manifestações e apresentações da comunidade em geral para que aquilo tivesse uma repercussão ali dentro e quais processos de educação poderiam surgir disso. Agora, projetos de extensão com continuidade, como a gente faz aqui no curso presencial, eu acredito que ainda não temos algum porque existe essa barreira da distância mesmo. Como é que você... Agora, a gente tem que conseguir usar os ambientes para isso. Eu estou com um projeto que ele... No momento, ele ainda não está, vamos dizer, caminhando, porque eu ainda estou pensando sobre as possibilidades de desenvolver isso, mas eu tenho pensado em construir um ambiente em que vídeos, entrevistas com pessoas são colocados no ambiente, por exemplo, dentro do meu próprio projeto de extensão aqui. então imagens da roda de samba sendo realizadas. A gente já fez, inclusive, um processo de captação de imagens que já está feito. Então, esse processo está em andamento. De colocar no ambiente e tentar gerar uma espécie de experiência das pessoas desses processos culturais, mesmo que à distância. A gente já teve experiências de fazer a roda de samba no espaço onde a gente faz, aqui em São Carlos, com transmissão ao vivo para os alunos poderem ver a distância. Então, a gente está tentando realizar algumas coisas nesse sentido. Mas são coisas que ainda precisam... Entendendo quais são os caminhos e as possibilidades. porque na área da música e da cultura não há muita coisa feita nesse sentido. De como fazer projetos de extensão. Mas a gente está tentando desenvolver. Em algum momento a gente vai chegar em resultados interessantes. Tá certo. Eduardo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Conexões. Sucesso para o livro e para os projetos. Muito obrigado. Um abraço. A vocês que me assistem, o meu abraço e até a próxima edição do Conexões. do Conexões. Conexões.